Aconteceu alguma coisa? Meu pai bateu o carro, vou ter que ir para o hospital. Ele mora em Jaguarão e eu tô indo procurar por ele amanhã. Vai de carro com um guri que eu não conheço e tu vai para uma cidade que tu não conhece. Em busca de respostas, três adolescentes vão embarcar em uma aventura pelo Rio Grande do Sul. Pronto! A gente fez tudo o que pôde, tu fez tudo o que pôde. Partiu, uma jornada de descobertas que vai trazer mais do que uma simples resposta. Aí, o que a gente vai fazer agora? Não perca em Histórias do Sul. A estreia da série Partiu, nesta sexta, 10 da noite. A estreia da série Partiu.